A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão? Espero que tudo na santa paz de Deus. Gente, vamos pintar aqui essa belezura, tá bom? Caju com essa linda rosa, rosa enorme, né, gente? Olha lá, já estou pegando aqui as cores, tá? Para a gente já fazer aqui um fundo, eu vou fazer um fundo esverdeado. Já vou aqui, pego meu pituar, né? Sempre deixo, ó, os pincéis na água, tá? Um pouquinho de água. Para ir deixando ele mais, com as saídas mais macias. Pego aqui, ó, pituazinho, tá bom? E já vou com verde e folha. Verdinho, folha. Pituazinho, que são essas broxinhas. Eu tiro essa aqui na minha mão, ó. E aí eu venho fazer aqui, bem pertinho dela, tá? Ó. Verde e folha, tá bom? Gente, curte aí, compartilha, tá? Ainda é da apostila de... Essa aqui ainda é a apostila de caju, tá? Ou de... Caju não, gente. É de... Rosas, tá? Rosas com frutas, tá bom? A gente está finalizando ela para ir para a apostila de cisnes. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Olha aí. Tá bom? Agora vamos preencher, gente. Preencher essas duas folhas que estão por baixo, ó. Duas folhas. Vou pegar o verde oliva. Ó. Vê de oliva. E já venho preenchendo. Pessoal, já já eu mostro, tá? Deixa eu terminar aqui as folhinhas. Aí eu mostro. Acabei esquecendo de colocar aqui o número para quem quiser a apostila de rosas com frutas. Tá linda, né, gente? Essa apostila. Pessoal, amou aí. Hoje é 11, né? 11 do... Hoje é 11 do 1, né, gente? Janeiro. Ó. Tá? Fiz essas que estão por baixo. Boa noite, gente. E aí, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma isquinha do branco. Preencher de verde oliva, ó. E venho aqui no meio. Venho aqui no meio. Tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou essumar essa cor. Ó. Ó. Tá? Eu venho aqui dando essa essumada. Pra dar uma clareada aqui, um volume. No nosso verde oliva, ó. Colocar mais um pouquinho aqui no meio ainda, ó. Mais centralizado. E aí, eu vou pegar verde ou sépia. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado aí a todos que estão curtindo, que estão compartilhando nos grupos de pintura. Ó. O filete, que é esse pincelzinho fininho. Tá bom? Se chama filete. E aí, gente, você vem, ó. Eu não gosto muito de usar esse pincel, porque eu sou bem tremulo. Contornei. Ó, contornei. Linha do meio. Recarrega o pincel. E aí, eu puxo aqui esses laterais, ó. Olha que linda, né? Ela vai ficando bem simples e fica uma belezura. Só pegar aqui, gente, o filete, ó. Você vai... Faz o biquinho. Ó. 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 Ó, terminei aí a solhinha, duas solhinhas lindas, né, gente? Se eu só mostrar aqui, ó, o pessoal aí que tá sem entender, gente, de onde é esses gráficos? Pessoal, e esse risco, de onde é? Gente, ele é da apostila, né? Que a gente ainda tá terminando a apostila de rosas, tá? Se você não adquiriu ainda, não perde tempo. Ó, é esse gráfico aqui, né, da apostila de rosas com frutas, gente, ó. A gente já pintou esse, já pintou esse, já pintou esse, também, esse também, já pintamos esse. Ó, faltou esse, né? Vem com todos esses gráficos, custa só 10 reais, tá bom? Então, gente, ó, professor, eu perdi as aulas, professor, e agora? Corre lá no meu canal, o nome do meu canal no YouTube é Pintando Com Alegria, tá, gente? Lá tem aula também todo dia no meu canal, e se você perdeu algum aqui, vai tá lá postada, tá? E se você quer adquirir essa belezura, custa só 10 reais. 10 reais, ó aqui, ó, ó o número, ó. Chama aí nesse zap, tá? Isso aqui é zap. Só você adicionar, só 10 reais, né, gente? Um preço bem acessível. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá, gente. Agora vamos pintar primeiro o que tá por baixo. Como vocês sabem que aqui a gente descomplica a pintura, né? Vocês sabem que eu descomplico pra vocês. Eu vou descomplicar aqui a pintura desses cajus. Pera, pera aí. Como diz o ditado, né? Pera aí, ó. Peguei aqui amarelo. Amarelo ouro, tá? Amarelo ouro. Eu venho, ó. Amarelo ouro. Deixa eu pegar mais amarelo aqui pra outro. Minha tinta tá acabando. Ó. Amarelo ouro. Já passa aqui nos dois cajus. Tem segredo, gente. Pintura sem segredo. Aquela aulinha bem descomplicada. Passei o amarelo nos cajus. Eu vou dar o volume dele agora. Vou pegar uma isquinha do branquinho. E venho na parte volumosa do meu caju, ó. Ó. Nessa parte dele mais volumosa. Então, eu venho. Dou aquela circulada com o branco, ó. Ganhando aqui esse volume. Dou um pouquinho aqui nessa lateral, ó. Bem pouquinho. Tá? E nessa outra também. Só um pouquinho, gente. Só para dar o volume. Percebam que aí ele já ficou aquilo arredondado. Aquilo volumoso. Porque a fruta não pode ficar aquilo chapada, né? O pessoal bem reclama muito. Ah, professor. A minha pintura fica chapada. Então, aqui não vai ficar. Vermelho escarlate. Vermelho escarlate. Ó. Eu vou pegar aqui de baixo logo. Tá? E vou jogar para cima. Venho aqui e vou jogando para cima. Ó. Joga para cima. Vermelho tomate ou vermelho escarlate, tá? Tá? Olha aí. E eu venho também, gente. De cima agora, ó. Para baixo. E tiro aqui essa separação. Venho do outro lado. Para baixo. Tiro o excesso da separação. Pego um pouquinho. Venho aqui. De um lado para o outro. Tá? Tiro essa marcação. Cuidado com o dedo para não manchar assim. Igual. Ó. Tiro aqui um pouquinho. E olha que lindo. Está ficando aí os nossos cajus. Venho aqui de um lado. Né? Tiro a marcação. Venho do outro. Joga o excesso. Vinho. Tá vendo aí? Que lindo está ficando. E agora? A gente ficou colado um caju no outro. Como que a gente faz para separar? Vamos pegar aqui a cor vinho. 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 Tá? E você vai vir aqui, ó. Na parte de baixo. Ó. Por baixo. Tá bom? E faz essa separação. Tudo que está por baixo. Recebe sombra. Olha lá. Então eu venho aqui, ó. Aproveito também. E coloco, ó. Nessas partes dele que está aqui por baixo. Um pouquinho do vinho. Eu venho nesse também que está por baixo da folhinha. Ó. E aqui nessas partes que estão por baixo. Joga o excesso para cima. Olha aí que lindo, gente. Aprenderam? Quem aprendeu? Aprendeu, né? Bem fácil. Gente, o fácil de pintar. Castanha. Vamos pintar a castanha. De uma forma descomplicada. Peguei aqui o marfim. Pode ser o branco ou marfim. Já passo aqui, ó. Dou aquela mesclada. Na outra também. E eu vou pegar o sépia. Para acabar a nossa castanha já. Já vou dar acabamento, ó. Sépia. Eu venho. Por cima do marfim. Já fica a cor real da castanha. Do nosso caju. Não tem segredo. Gente, quem quiser adquirir a apostila de rosas com frutas. Que é essa. Que a gente está finalizando, né? Fizemos todas as aulas dela. Quase todas no meu canal. Ó. Está aqui o zap. Chama aí. Ela custa 10 reais. Você recebe em qualquer lugar do país. Por e-mail. Ou pelo zap. Em PDF. Tá. O pagamento é apenas 10 reais. Pode ser pix. Pode ser depósito. Pode ser transferência. Mas hoje em dia todo mundo tem pix, né gente? E aí é só praticar, tá pessoal? Eu também tenho outras apostilas, tá gente? Às vezes o pessoal. Ah, professor. Queria ver outras. Se quiser. Só chamar no zap. Que eu mostro sem compromisso. Olha aí gente. A castanha. Ficou pronta. Agora vamos botar logo o brilho seco. Um brilhinho seco. Vou pegar aqui uma isquinha do branco. Tá bom? Isquinha do branco. Ó. Venho aqui. E coloco esse brilhozinho. No nosso caju. Ó. Tá bom? Vou dar um toque aqui também com o branco. Ó. Na castanha. Só um toque. E olha que lindo ficou aí. Agora vamos para a rosa. Rápido. Tá bem fácil. Vamos terminar logo essa folha. É porque tá por baixo. Pinta-se primeiro tudo que tá por baixo. Então eu pego aqui. O verde oliva. Descomplicando também aí uma folha. Pra vocês uma folha diferente. Tá vendo? Isquinha do branquinho. Eu venho aqui, ó. No meio dela. Tá? E dou aquela mesclada. Tá, gente? Pra ela ficar mais clarinha. Pego o pincel filete. O sépia. E aí eu contorno. Pego o pincel filete. Pego o pincel filete. Pego o pincel. 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 Olha aí Terminamos a folhinha Agora a rosa Vamos lá, descomplicar mais rosa O pessoal aí que reclama do ideal Eu quero aprender rosa Gente, tivemos essa semana Mais de oito aulas de rosas Então tem que ir acompanhando Tem que ir praticando Senão não aprende Não tem como aprender só assistindo A gente tem que fazer, se esforçar, praticar Fazer uma vez Fazer duas E aí com a ajuda do papai do céu Vai aprender em nome de Jesus Vou pegar salmão E venho logo nessas pétalas de baixo Tá, ó Com salmão Eu venho logo Um Peguei as pétalas primeiras de baixo E aí eu pego um pincel Número 12 Número 14 Ou número 10 E pego O laranja Ou cenoura Laranja ou cenoura E venho embaixo da linha das pétalas Embaixo da linha das pétalas Em volta de todo o copo Sem complicação Contorno aqui todo o copo Sempre vou pegar um pedacinho Dessa pétala de cima Sempre pego um pedaço Da pétala de cima A parte de cima da pétala Sempre, tá vendo que eu tô pegando aqui um pedacinho E agora? Limpo o pincel E eu venho só Organizar As sombras Compactar Para ficar tudo bem unido Sem segredo Gente Tá vendo? Só organizando Tá vendo aí? Já foi feito aí a sombra Dela E agora eu vou usar o próprio branquinho Que benção Deus abençoe Que aprenda Vai aprender sim Ó Pego o branquinho E venho Ponta Deixa eu limpar mais o pincel Ponta da pétala E aí eu dou aquela entradinha Aqui ó Com o excesso E vou unir também Venho para outra pétala E jogo Excesso para dentro E assim eu saio Gente Desenhando elas agora Ó A pontinha delas aqui Né? Ó Puxar aqui o pezinho E vou jogar Ó Para dentro aí O excesso E vai formando A nossa belezura Venho desenhando Vou virar aqui o pincel Que eu quero mais fininho Ó E aí Jogo O excesso Para dentro Tá vendo gente Já terminamos Metade da rosa Simples e rápido Ó Metade da rosa Pra comprar Gente Tem de chamar No zap Então eu sempre deixo O zap nos meus E o pessoal Pergunta Como é que eu faço Para comprar Pessoal Para comprar As minhas apostilas Tá Tem de chamar No número do whatsapp Tá Adiciona lá no zap E fala diretamente Comigo Professor Eu quero a apostila do senhor Que eu irei responder Tá bom? Ó Vamos lá E agora Vamos para essa parte Aqui da boca Gente Tá bom? Ó Partezinha aqui Da boca Tô fazendo ela Por partes Pra ajudar Mais vocês Tá bom? Pra que vocês Tenham mais facilidade Na hora de pintar Vou fazer a boca Depois a gente Vem fazer Esse emaranhado Aqui Que é a parte Que vocês mais Têm dificuldade Mas com calma Vamos conseguir Ó Agora sombra Obrigado Gente Deus abençoe Cada um de vocês Ó Venho circulando Gente Presta atenção Ó Circulando aqui A boca Volto mais um pouquinho Bem aqui embaixo Na boca Mesmo Tá vendo? Tira o excesso Do pincel No pano E aí eu dou uma subidinha Aqui para as laterais Né? Que também tem Profundidade Ó Limpa Limpa tudo Organiza Tá? E aí você já vem Com a cor branca Fazer a boca Tinta na ponta Do pincel E aí a gente vem Ó Para um lado Joga para baixo Com calma Tá? Presta atenção Ó Para o outro Joga excesso Linha do meio 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 Ó E limpa Sempre vai dando Essa varredinha Olha que belezura Tá ficando Essa rosona Né gente? Venho para um lado Venho aqui para o outro Ó Vou fazendo essas vírgulas Ó Para um lado Para o outro Para um lado Obrigado Obrigado Deus abençoe vocês Tá? Papai do céu Posso estar sempre Abençoando cada um De vós Que vocês consigam Aprender de coração Tá? Sempre tento aqui Descomplicar É É Dez reais A apostila Completa Tá gente? Cada apostila Completa Custa dez reais Essa aqui Vem dez gráficos Pego e volto Novamente Gente Vou preencher aqui Ó Tá? Preencho aqui Professor Mas aí Professor Tem muitas Aurelinhos Você colocou Muita Muita coisa Como é que eu vou Saber agora E aí Gente Lembra das regrinhas Que toda aula Eu bato nessa tecla Aqui Né pessoal Como é que a gente faz Aí nesse caso Deixa eu pegar aqui Um pincel menor Ó Como que a gente faz Abaixo das linhas Embaixo né Das linhas Aliás A gente vem Ó Com a sombra Então já vou colocando aqui Ó Embaixo de linha Eu saio Marcando sombra Ó Embaixo E toda a linha Por quê? Porque vai separar O elemento de baixo Do elemento de cima Ó Só separa aqui Limpo o pincel E volto Varrer Né Volto dar aquela Organizada Então eu volto com o pincel Seco Só pra organizar Aí essa sombra Pronto Pega um pincel Pequenininho Vou pegar aqui Um pincel pequeno Pra fazer algumas Aurelinhas Aí Ó Peguei um pincel Menor Número 6 Tinta na pontinha E aí Você vem com o branquinho Só dando Aquela Uma esfregada Ó Tinta na ponta Tinta na ponta E aí a gente vem E aí a gente vem Vamos lá Continuar Tinta na ponta Eu venho fazer essas vírgulas Ó Esse excesso gente Que sobra Eu tenho de varrer Então eu venho aqui ó Varrendo Tá Só cuidado Pra você não cobrir a sombra Amém gente Deus abençoe vocês também E aqui Eu faço esse corte Mais um corte Pego o excesso E também vou varrer Tá vendo Pego aqui mais branquinho Ó Vou segurar aqui Pra ter apoio E venho contornar o copo Um pouquinho de branco Olha aí Pego aqui Pego aqui Uma esquinha Do branquinho Coloco aí E tá aí gente A nossa rosa Com caju Tá Se você quiser colocar Os arabescos Pode colocar Abescos Fica bonito Se não quiser Já para aí Tá Tá aí a nossa rosa É a protagonista Espero que vocês tenham gostado Dessa aulão Deus abençoe a todos Fica todos na paz de Deus Deus abençoe a todos Tchau